Clube Vilas tá o fluxo, é o mundo da putaria Galumbong é o piranhão e vai comandar a orgia GR6 é o patrão, o rei da pornografia Ator de filme pornô e vai comandar a orgia Quem frequenta confirmou que é o melhor baile da noite Se a pista tá lotada, atleta no camarote Aí mulher! Agora é fé Tu senta, tu senta, tu senta, tu senta no talento Tu senta no talento, tu senta no talento Gostosinho no aquecimento Tu senta no talento, tu senta no talento Gostosinho no aquecimento Clube Vilas tá o fluxo, é o mundo da putaria Galumbong é o piranhão e vai comandar a orgia GR6 é o patrão, o rei da pornografia Ator de filme pornô e vai comandar a orgia Quem frequenta confirmou que é o melhor baile da noite Se a pista tá lotada, atleta no camarote Se a pista tá lotada, a treta é no camarote Aí mulher! É assim ó Agora é fé Tu senta, tu senta, tu senta, tu senta, tu senta no talento Tu senta no talento, tu senta no talento Eu vou transmitindo aquecimento Ui 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 QQQ Matthew MD Produções Passe a respeitar QQ Matthew Tabu 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 Tabu